MÚSICA 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 Boa! É isso aí, meu! Boa! Boa, Paulo! Boa! Boa, meu! Boa, Paulo! Boa! Boa! Parabéns, amigos! O pessoal do atenção, o bem-vindo do Senhor, o pessoal do RSC, Agradecer, nosso primeiro nome, é a galera do Papa Rio Azul, primeiro do Sul, Paulo Sérgio Sérgio. Estamos à presa do senhor Abel, presidente da Precomércio, do Dr. Luiz.